Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Mas antes, estou aqui com um papiro lá do Egito, um papiro original. Vimos como ele é feito, como aquela planta, o papiro, que nasce às margens do Rio Nilo, como as suas fibras são colocadas, são prensadas e colocadas de maneira horizontal e vertical, formando o papiro, que é intermeável. Recebe a tinta, aqui estão as tábuas da lei com os dez mandamentos, ali está a estrela de Israel e isso aqui feito no Egito, mas com a inspiração da palavra de Deus, a inspiração dos dez mandamentos. Bem, nós sabemos que Egito, Israel, Oriente Médio, as nações ali ao redor, muito islamizadas, essas nações precisam do Evangelho, precisam conhecer Jesus como o Messias prometido de Israel, como o Salvador eterno para todas as nações da terra. Deus nos tem levado a ir às nações, a levar a sua mensagem. Deus nos tem levado a fazer missões 24 horas. Que tal você vir conosco? Você pode vir conosco através da sua oração, orando. Sim, as nações precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Você pode vir conosco através de uma viagem missionária, fazendo parte de uma equipe. Sim, temos os cursos, o curso de Missões Transculturais, que você pode se inscrever e fazê-lo online. Abra aí o nosso site e veja como fazê-lo. E você pode vir conosco através da sua contribuição. Aí está o nosso site, para que você conheça o nosso trabalho em missões. Aí está a nossa chave Pix, para que você seja um mantenedor de missões. Vem conosco ser um missionário. Vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é A Criança e a Estutícia. Preste atenção. A Criança e a Estutícia. Baseado em Provérbios capítulo 22, versículo 15, que diz assim. A Estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vamos ver de novo. Bem, a palavra de Deus está dizendo que a criança, desde o bebezinho, tem a tolice ligada ao seu coração. Ou o pecado, ou as coisas erradas. Nós já vemos os sinais de egoísmo na criança. É meu, é meu. Já vemos agressividade na criança, batendo em outra criança. Nós vemos sinais de egoísmo, de agressividade, de inveja, de... Todo tipo de pecado, nós podemos ver ali as suas sementinhas já começando a desabrochar no coração da criança. Ela não quer dividir, ela não quer abençoar, ela não tem... Há muitas já tem uma índole de perversidade, sim, de orgulho, sim. A Estutícia está ligada ao coração da criança. Mas a palavra de Deus nos ensina a disciplinar, para tirar a Estutícia. A vara da disciplina. Não é a vara da raiva. Não é a vara sem sabedoria. É a vara da disciplina. Disciplina é colocar no caminho. Disciplina é ensinar aquilo que é correto. Se você falou com o filho, olha, não faça isso. Não pode fazer. Se você fizer, vai ter as palmadinhas aí, você vai ser corrigido. E se a criança faz, se a criança insiste, ela precisa de correção. A correção é que vai tirar a Estutícia. Olha, o adulto que teve um bom pai, uma boa mãe, que souberam ensinar os princípios, vão se lembrar. Vão se lembrar das vezes em que foram corrigidos. Porque pegaram alguma coisa que não era sua. Estava roubando. Porque maltrataram ou falaram alguma coisa que não deveriam. Porque não tiveram respeito com os mais velhos. E assim por diante. O humanismo diz que a criança é boa. Que a gente não pode contrariar a criança. Isso não é bíblico. Deus que nos fez. Deus que sabe todas as coisas. Ele diz, a Estutícia está ligada à criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Que nós sejamos sábios para ensinar, para disciplinar nossas crianças. Na igreja, na escola e principalmente em casa. Os pais ensinando o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que a maldade, que o pecado já está no coraçãozinho da criança. Mas a disciplina, o ensino vai afastar isto aí. Deus te abençoe e te dê sabedoria para educar as crianças no caminho do Senhor. Amém.